Algumas delas são tão bonitas e charmosas que vão te fazer duvidar, mas outras têm tanta maldade em seus olhos que irão te assustar. Hoje, nós vamos conhecer alguns dos casos mais impressionantes e até assustadores das reações de mulheres ao receberem sentenças de morte por causa de seus crimes. Sandra Lane Sandra Lane disse Eu sei o que eu fiz, não sei mais o que dizer. Eu simplesmente não queria morrer na prisão. Em abril de 2013, Sandra Lane, uma mulher de 75 anos que morava em Detroit, estava chorando quando o juiz leu sua sentença por assassinato de segundo grau. Por que você continuou atirando? Na acusação de homicídio de segundo grau, seus atos acabaram resultando em uma pena de 20 a 40 anos no estado de Michigan, disse a juíza do caso. Foi uma visão aterrorizante para as pessoas que estavam presentes na audiência, já que a professora aposentada recebeu uma sentença longa, o que significava que ela poderia passar potencialmente o resto de sua vida atrás das grades. Surpreendentemente, a filha de Lane, Jennifer Hoffman, comemorou quando o veredito foi anunciado. Na verdade, durante o procedimento judicial, Jennifer implorou ao juiz que desse a Sandra Lane a pena máxima. Isso ocorreu porque a vítima dos tiros erráticos de Lane foi Jonathan Hoffman, o filho de 17 anos de Jennifer Hoffman. Em outras palavras, Sandra Lane foi condenada por matar seu próprio neto. De acordo com relatos, Jonathan morava com Sandra Lane desde 2011, depois de seus pais, Jennifer e Michael Hoffman, finalizarem o divórcio. Falando ao júri, Lane explicou que estava preocupada com o abuso de drogas de Jonathan e suas escolhas de amizades. Jonathan tinha um histórico preocupante de uso de drogas. Em março de 2012, a polícia recebeu uma chamada de perturbação doméstica envolvendo Lane e Jonathan. Mas o incidente foi tratado como um desentendimento leve entre dois membros da família e nenhuma acusação foi registrada. No mesmo mês, Jonathan foi parado pela polícia e advertido por posse de maconha e parafernália relacionada a drogas. O adolescente de 17 anos acabou recebendo uma sentença suspensa de 93 dias e foi colocado em liberdade condicional por 12 meses. Segundo o relato de Lane sobre o incidente, Jonathan ficou furioso depois de testar positivo para maconha sintética, conhecida popularmente como K2 ou Spice, a caminho do hospital. Lane afirmou que teve que parar o carro três vezes para acalmar Jonathan. No entanto, ao chegar em casa, uma acalorada discussão aconteceu e no calor do momento, Lane atirou em seu próprio neto dez vezes com uma pistola. O advogado de defesa afirmou que Sandra Lane agiu por sua segurança. Ela temia por sua vida e acabou matando uma pessoa que ela amava e tentou salvar. Não há vencedores, não importa o que façamos com ela, isso não faz diferença para ela. Disse ele. Obviamente, o júri pensou diferente e deu a Lane talvez a pior sentença possível que ela poderia ter imaginado. Shelby Isaac O peso da sentença proferida pelo juiz James Lamey foi demais para Shelby Isaac lidar. Uma senhora que parece ser advogada de Shelby foi vista dando tapinhas em suas costas em uma tentativa de acalmá-la, mas assim que ouviu a primeira sentença, a condenada soluçou e desmaiou de tristeza. Ao fundo, uma mulher que se acredita ser a mãe de Shelby podia ser ouvida chorando. O assassinato secundário foi incluído na acusação, assinado por quatro pessoas do júri. O juiz não pareceu incomodado com suas palhaçadas, mas enquanto Shelby chorava e caía no chão, ele continuou a ler a sentença, demonstrando muito pouca emoção e preocupação com o drama em andamento na sala de audiências, mesmo quando os funcionários do tribunal tentavam estabilizá-la antes de levá-la ao hospital. Qualquer um assistindo a essa sessão do tribunal teria sentido pena de Shelby Isaac, mas a gravidade de seu crime sugere que ela merece a sentença de 30 anos que recebeu e talvez ainda mais. Tudo começou em janeiro de 2016, quando Shelby atirou no coproprietário de um salão de cabeleireiro local, Ed Tate Jr., e sua namorada grávida, Edwina Thomas. Shelby, de 18 anos, era cliente assídua do salão e o relacionamento comercial teria chegado ao ponto de ruptura em 22 de janeiro de 2016, quando ela tentou obter o reembolso da extensão de cabelo que havia comprado anteriormente. Outra fonte afirmou que ela havia, de fato, tentado roubar as extensões de cabelo da loja. Seja qual for o caso, os promotores confirmaram que ela atirou em Ed, sua namorada. Ed morreu no local, mas Edwina foi levada às pressas para o hospital, onde acabou falecendo após o incidente. Shelby foi acusada e condenada pelo assassinato em primeiro grau de Ed e pelo homicídio negligente de um bebê em gestação. A Correl Victoria C.I. também foi questionada durante a investigação, depois que foi revelado que ela deu carona a Shelby Isaac e que sabia sobre o crime. Aileen Wuornos Peço desculpas pelo fato de que meus atos de autodefesa tenham acabado no tribunal desta forma, mas assumo total responsabilidade por minhas ações. Era eles ou eu. Sinto muito por toda a dor que meus atos causaram. Eu estou preparada para morrer se vocês acharem necessário. A partir desta declaração inicial, parecia que Aileen Wuornos era uma criminosa arrependida, disposta a assumir e aceitar total responsabilidade por cometer múltiplos assassinatos, muito antes de chegar ao tribunal. Ela havia sido presa várias vezes por crimes menores, como roubo à mão armada, furto de automóveis e falsificação de cheques. Ela vivia uma vida despreocupada e trabalhava principalmente como prostituta, mas em alguns casos, alguns de seus clientes recebiam mais do que esperavam. Entre 1989 e 1990, Aileen teria assassinado pelo menos sete homens. Ela afirmava que matou todos esses homens em legítima defesa, mas o júri pensava o contrário. Eu a sentencio, no caso número 91.463, para a morte pelo assassinato de Charles Humphreys. No caso 91.112, do condado de Citrus, também a sentencio à morte pelo assassinato de David Spears. As próximas ações de Aileen são um contraste marcante com a calma, compostura e talvez a sensatez da declaração de que ela fez alguns minutos antes. Ela entrou em uma fúria cruel, atacando o juiz e todos os outros à vista. Obrigado e provavelmente vocês verão. Eu estarei no céu enquanto vocês apodrecem no inferno. Que sua esposa e filhos morram. Eu sei que eu fui ótima para vocês. Nada além de um caso monte banal. Aileen Warns foi executada em 2002 por injeção letal e, assim como fez após o anúncio de sua sentença, ela teve algumas palavras muito seletivas para dizer. Gostaria apenas de dizer que eu estou navegando em The Rock e voltarei como no Independence Day, com Jesus, em 6 de junho, como no filme Big Monster Ship. É tudo. Eu estarei de volta. Diana Lovejoy Quando o veredito foi anunciado contra Diana Dean Lovejoy, o juiz e todos os presentes na sala do tribunal viram um pouco mais do que esperavam. A acusada olhou intensamente para o seu advogado à sua esquerda, como se quisesse implicar que o julgamento era injusto. Achamos verdadeira que a alegação de que Diana Dean Lovejoy agiu de forma voluntária, deliberada e premeditada nos termos do Código Penal, seção 189, disse o júri. O que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Ao ser lida a parte final de sua sentença, Lovejoy parecia desmaiar antes de desabar para o lado direito. Achamos verdadeira a alegação de que Diana Dean Lovejoy estava armada vicariamente com uma arma nos termos do Código Penal, seção 12.022, datado de 31 de 11 de 2017, assinado por pessoa para cometer assassinato. Tudo bem, precisamos fazer um intervalo. A sessão do tribunal foi temporariamente suspensa com o desmaio de Lovejoy, e ela foi levada para um hospital próximo onde recebeu atendimento. Os problemas de Lovejoy começaram em setembro de 2016, quando, segundo relatos, ela conspirou com Wildon McDavid, um instrutor de tiro para tentar matar o seu marido, Greg Mulvihill. O casal estava na última fase de um caso de divórcio contencioso e uma amarga disputa pela guarda de seu filho de três anos. De acordo com os relatos, o caso de divórcio estava em andamento desde 2014, mas uma resolução foi encontrada no verão de 2016, quando o casal concordou em compartilhar a guarda do filho. Lovejoy foi ordenada a pagar 120 mil dólares ao ex-marido. No entanto, desconhecido por Mulvihill e pelo tribunal, Lovejoy tinha outras ideias. Ela mentiu para Wildon McDavid, que se tornara seu amante, dizendo que seu ex-marido havia agredido sexualmente, tanto a ela quanto ao filho deles. Os promotores acreditam que ela deu a ordem para McDavid assassinar Mulvihill. Em primeiro de setembro de 2016, McDavid atraiu Mulvihill para um caminho escuro perto de Carlsbad, na Califórnia, e atirou nele com uma arma de cano longo. Felizmente, Greg Mulvihill sobreviveu ao ataque e a justiça foi feita, com Lovejoy sendo condenada a 26 anos de prisão. McDavid, por outro lado, foi condenado a entre 50 anos e prisão perpétua. Elizabeth Scalona Elizabeth Scalona, uma criminosa condenada, assassinou sua bebê de dois anos, chamada Jocelyn Cedillo, a sangue frio. A notória assassina de crianças parecia sem emoção enquanto um oficial da polícia a conduzia a um assento designado no tribunal, mas era apenas uma questão de tempo até que o seu rosto, impassível, assumisse uma expressão de tristeza. Elizabeth chorou incontrolavelmente quando foi confrontada com as fotos dos hematomas que ela infligiu a Jocelyn. As lágrimas de Elizabeth ao ver as fotos dizem tudo o que precisa ser dito sobre as coisas bárbaras e desprezíveis que ela fez com a sua filha nas horas que antecederam sua morte. Em setembro de 2011, durante o julgamento, Elizabeth foi bastante crítica de suas ações e até se rotulou como um monstro. Eu batia nela, eu a chutava constantemente e ela não merecia isso, disse Scalona. Somente um monstro faz isso. Ao proferir a sentença de 99 anos para Elizabeth Scalona, o juiz Larry Meach admitiu que ela havia sido vítima de violência sexual no passado, o que poderia ter afetado seu estado mental. No entanto, ele enfatizou claramente que mesmo que isso tivesse acontecido, isso não justificava o fato de Elizabeth, uma suposta mãe, ter atacado sua própria filha da maneira que ela fez. Dirigindo-se à Scalona no tribunal, o promotor do condado de Dallas, Aaron Price, disse Você espancou selvagemmente a sua filha até a beira da morte. Elizabeth mente para esconder a maldade. Supostamente, ela perdeu a calma com Jocelyn depois que ela fez cocô nas calças. Seus outros filhos lembram que ela atacou Jocelyn violentamente e a polícia confirmou que ela bateu no bebê com objetos diferentes e colocou suas mãos em uma parede. De acordo com relatórios médicos, essa agressão causou a Jocelyn um traumatismo craniano e várias lesões físicas. Em reação a essas revelações, Elizabeth disse Não tenho comentários. Somente Deus pode me julgar. É tudo o que eu tenho a dizer. Erica May Buds e Shanita Latrice Cunningham Erica May Buds e Shanita Latrice Cunningham produziram, sem dúvida, a reação mais dramática a uma sentença de prisão perpétua em um tribunal de Charleston, nos Estados Unidos. As duas mulheres da Carolina do Sul choravam alto e hiperventilavam enquanto caíam no chão. A mãe de Erica também ficou visivelmente traumatizada com o julgamento. Ela gritava para que a filha se levantasse e chorava incontrolavelmente, levando a equipe do tribunal a levá-la para fora da sala de audiências. Qualquer pessoa que estivesse assistindo teria sentido pena delas e talvez pedisse que sua sentença fosse reduzida. Mas quando se considera o peso de seu crime, não podemos deixar de concordar que elas possivelmente deveriam ter recebido a pena de morte. Em 2009, Serenity Richardson, de 3 anos de idade, visitou a casa do casal de garotas, onde ela deveria ficar por pelo menos duas semanas como madrinha de Serenity. Erica era um membro próximo da família Richardson. Ela estava presente no hospital quando a criança nasceu. No entanto, ela não parecia se importar muito com essas conexões quando ela e sua amante espancaram Serenity até a morte com um cinto e cabides de plástico, simplesmente porque ela teve um acidente com o penico. É impossível descrever com precisão o que essas mulheres fizeram com aquela pobre garotinha, disse Elizabeth Gordon, procuradora administrativa assistente do condado de Charleston. Em uma reviravolta notável, Erica disse ao tribunal que ela era responsável por algumas coisas, mas não era responsável pela morte da criança. Enquanto isso, o advogado de Senita apresentou um argumento semelhante, alegando que Erica era uma parceira agressiva que exigia controle. A juíza do tribunal de circuito, Dedra Richardson, não estava disposta a ouvir sua troca de culpas sem vergonha ou ignorar o que devem ter sido os sons excruciantes que vinham daquela criança. É mais do que desconcertante para esta juíza, disse ela. Dedra Richardson disse que, como tal, o tribunal considera apropriado que cada um deles seja condenado ao Departamento Estadual de Correções por um período perpétuo. Com essas palavras, ela selou o destino delas e provocou possivelmente a reação mais enigmática a uma sentença de prisão perpétua que já vimos em um tribunal. Tatiana Fusari Tatiana Fusari, uma mãe de 30 anos de Michigan, nos Estados Unidos, balançou a cabeça em descrença e chorou copiosamente quando soube, junto com seu marido e cúmplice, no assassinato, do destino de sua filha de 10 meses. Seth Welk estava de boca aberta ao saber do veredito, alegando que eles assassinaram Mary Welk. Welk, essa é uma acusação grave chamada homicídio doloso, disse o juiz. O homicídio doloso acarreta prisão perpétua sem liberdade condicional e exige a coleta de uma amostra de DNA no momento da prisão, geralmente feita com um cotonete na parte interna da bochecha. O segundo delito do qual ambos são acusados é chamado de abuso infantil de primeiro grau, alegando que causaram conscientemente sérios danos físicos à criança. Esse é um crime com pena de até prisão perpétua, continuou o juiz. Em 15 de outubro de 2021, o casal foi condenado por duas acusações criminais pelo juiz do condado de Kent, Paul Denfield. Essas acusações incluem homicídio doloso e abuso infantil de primeiro grau. No início do processo, Fusari alegou não contestar todas as acusações, mas o juiz lhe deu a opção de retirar a confissão e permitir que um júri decidisse seu destino em um julgamento desolador, de acordo com os promotores. Fusari e Welk recusaram-se deliberadamente a alimentar o bebê durante dias e, segundo consta, o bebê só ganhou um quilo nos dez meses em que viveu na terra. A autópsia sancionada pelo tribunal confirmou que o bebê morreu de desnutrição e desidratação. As equipes de emergência testemunharam que, no momento em que o Welk ligou para o 911, em 2 de agosto de 2018, o bebê já estava morto há pelo menos 72 horas. Os socorristas notaram com horror como suas bochechas e olhos haviam se tornado pálidos e afundados em seu rosto. Fusari tentou, sem sucesso, transferir a culpa, alegando que ela havia sido vítima de abuso e estupro nas mãos de Welk. — Ele tirou a arma do armário e me mandou ficar de joelhos — disse ela durante o julgamento. — A essa altura, não sei o que eu poderia ter feito dessa vez para ele ficar tão chateado comigo a ponto de colocar uma arma na minha cabeça. O advogado Dama Inunzio argumentou que esse abuso constante a tornou uma sombra de si mesma e incapaz de cuidar de seu filho. Acrescentou ainda que o Sr. Welk ameaçou bater e matar sua cliente. Apesar das ameaças, Fusari alegou que alimentou e cuidou do bebê, mas a autópsia realizada por um médico legista do condado sugere ao contrário. Diante das provas apresentadas, o juiz Denfeld sentenciou Fusari à prisão perpétua pela acusação de assassinato em primeiro grau e de 15 a 30 anos pela acusação de abuso infantil. O júri também ordenou que ela pagasse todas as multas e custas judiciais. Da mesma forma, Seth Welk foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Chyna Hubbers Chyna Hubbers manteve a cara séria enquanto apresentava um pedido de desculpas sem vida à sua família e a outras pessoas que ela pode ter causado dor após a morte de seu namorado, Ryan Poston, a quem ela matou com seis tiros em 2012. A promotora principal, Michelle Snowdress, ficou extremamente furiosa com a decisão de Hubbers, particularmente porque a jovem de 21 anos não ofereceu um pedido oficial de desculpas à família da vítima em nenhum momento do julgamento. Nem em um momento e nem em outro. Você não demonstrou nenhum remorso por ter colocado seis balas no corpo de Ryan. Na verdade, o que você disse é que espera que ele esteja queimando no inferno, afirmou Snowdress. Chyna Hubbers foi julgada duas vezes e, em ambas as ocasiões, foi considerada culpada de matar Ryan Poston. Seu caso foi recomendado para um novo julgamento depois que um jurado do primeiro julgamento foi condenado por um crime. Mas o juiz Daniel Zala não viu motivo para alterar o veredito inicial de uma sentença de prisão perpétua e a falta de remorso de Hubbers o convenceu a manter sua posição. Zala disse que as ações de Hubbers naquela noite foram extremamente violentas e intencionalmente calculadas para causar a morte de Ryan. Ela ainda falou ao júri que o seu namorado abusava sexualmente dela na tentativa de convencê-lo sobre suas ações. No entanto, após a polícia investigar as mensagens em seu celular, eles deixaram essa hipótese para trás. A garota acabou recebendo uma pena de pelo menos 20 anos por causa do crime cometido. Kemia Gamet Kemia Gamet ficou sem emoção e revirou os olhos várias vezes durante a sessão do tribunal que selou seu destino como candidata à prisão perpétua em março de 2014. A jovem senhora de 31 anos foi condenada por matar o seu namorado, Marcel Hill, com golpes de arma branca na primavera de 2012, mas nega as alegações, afirmando que o promotor havia mentido durante a audiência. Basicamente, o julgamento da maneira como foi retratada, tudo, quase tudo era mentira, havia um pouco de verdade, mas em sua maioria parte o fui condenada com base em mentiras. O juiz do circuito do condado de Jackson, John McBain, ficou furioso com sua resposta apaixonada a linguagem corporal rude e o ato maligno que a colocou em apuros. A Cia alega que o incidente ocorreu quando ela confundiu Marcel Hill com um ataque perigoso depois que a acordou com o som de vidro quebrando sobre sua cabeça em um quarto escuro. Fiquei assustada, confusa, porque não conseguia enxergar, disse ela. De acordo com seu depoimento, ela pegou uma luminária de chão e a balançou sem rumo atingindo o suposto agressor desconhecido pelo menos uma vez durante essa troca. Disse que caiu no chão e sua mão pegou uma faca que foi usada para atingir o peito do agressor cerca de três vezes. No entanto, o júri determinou o assassinato premeditado e a condenou à prisão perpétua. Você o estripou como um peixe naquele apartamento também? Implacável. Você o esfaqueou, esfaqueou, esfaqueou até que ele morresse. Bonnie Duarte Bonnie Duarte estava novamente inundada de lágrimas e arrependimento enquanto implorava perdão ao juiz e à família de suas vítimas durante sua sentença em fevereiro de 2020. Neste momento, eu não sei nem mesmo quem vai criar os meus filhos ou se algum dia eu poderei abraçá-los novamente ou confortá-los. Ninguém é culpado além de mim. Assumo a responsabilidade, disse ela. Em última análise, ela se inscreveu para uma vida inteira atrás das grades em 29 de março de 2018, quando bateu seu Hyundai Sonata contra um Toyota Corolla que transportava quatro adolescentes. Eles pararam em um sinal vermelho na Pacific Coast Highway e na Magnolia Street. O impacto fez com que o carro Toyota batesse em um poste, pegando fogo e matando Dylan Mike, de 18 anos, Brooke Holly, de 17 anos e AJ Rose, de 17 anos. O quarto passageiro, Alexis Vargas, escapou do acidente com vida, mas sofreu ferimentos muito graves e queimaduras. O nível de álcool no sangue de Duarte no momento do acidente era de 0,3%, mais de três vezes o limite legal. Depois de ouvir os depoimentos dos amigos e familiares das vítimas, o juiz Gary Peer, do Tribunal Superior do Condado de Orange, condenou Duarte a 45 anos pelas três acusações de homicídio em segundo grau de Dylan, Brooke e Rose. O júri também a considerou culpada de uma acusação de dirigir sob a influência de álcool e causar lesão corporal grave a Alexis Vargas, o que lhe rendeu uma sentença adicional de seis anos. Duarte ofereceu sinceras desculpas à família das vítimas em sua declaração no tribunal. Estou mudada, com remorso e muito arrependida das ações que cometi. Eu não estava no estado mental e emocional correto. Não pensei nas consequências. Sei que nenhuma palavra que eu disser encerrará essa tragédia. Eu peço desculpas por essa decisão egoísta. Entretanto, seu pedido de desculpas aparentemente sincero não ajudou muito a consolar as famílias das vítimas. Com suas ações, você nos colocou em nossa própria prisão. Estamos em um inferno que você não consegue imaginar, disse Ryan A. Mack, mãe de Dylan Mack, ao tribunal. Kiandra Cook Kiandra Cook, de 19 anos, e sua mãe viralizaram em 2018 por sua reação excessiva no St. James Foxman Justice Center, na Flórida, depois que a adolescente recebeu uma sentença de 20 anos por três acusações, incluindo tentativa de roubo de carro com uma arma mortal e agressão criminosa. Então, vou prosseguir e considerá-lo culpado de todas as três acusações condenando-o a 20 anos de prisão estadual, disse o juiz A. Cook, que supostamente usou um aplicativo de encontros para atrair Emmanuel Purcell para Salt, Daytona, em março de 2017. Quando Purcell chegou, a senhorita e seu namorado, Kendrick Bass, tentaram roubar o seu carro. E nessa luta, Bass atirou e feriu gravemente Purcell, de acordo com relatos. Cook e sua mãe foram informadas por sua equipe de defesa que ela poderia escapar da pena de prisão se aceitasse o acordo de confissão apresentado pelos promotores. Após alegar ao tribunal que seu advogado tinha uma carta de missão, o juiz Foxman permitiu que ela aceitasse um novo acordo durante a sua presença no tribunal. Cook ofereceu desculpas sem reservas à vítima e à sua família. Peço desculpas por minhas ações à família da vítima e às vítimas, disse ela como parte do acordo. Com a nova confissão, a pena de Cook foi reduzida para 10 a 12 anos. Acho que você tem algo de bom em você e potencial, disse o juiz Foxman. Não perca isso de vista. Jody Arias Jody Arias abriu a palavra em um tribunal em Fênix com um discurso chocante que sugeria que ela queria uma sentença de morte. Aras, é minha firme convicção que a morte me traria paz e liberdade incontáveis. Essa é minha crença pessoal. Se eu morresse hoje, eu seria livre e estaria em paz, disse ela. No entanto, poucos minutos depois do discurso, ela voltou atrás em sua posição, alegando que precisava lutar pela sua vida. Eu tinha que lutar pela minha vida, assim como fiz em 4 de junho de 2008, porque percebi o quanto seria egoísta eu fugir da responsabilidade por essa bagunça que criei. Arias havia solicitado um novo julgamento após ter sido condenada por matar o seu ex-namorado. Ela disse ao júri que ele havia sido negado um julgamento justo quando o caso foi julgado pela primeira vez em 2008. No entanto, seu pedido de um novo julgamento apenas trouxe seus maus atos novamente aos holofotes. Em junho de 2008, Arias assassinou brutalmente Travis Alexander, de 30 anos, e o seu corpo foi recuperado do banheiro de sua casa no Arizona, nos Estados Unidos. Os socorristas notaram que ele havia sido baleado no rosto, esfaqueado várias vezes, e seu pescoço foi cortado de orelha a orelha. Durante esse novo julgamento, um painel de três juízes concluiu que houve erros significativos durante o primeiro julgamento, mas também encontraram provas substanciais que confirmaram que Arias era responsável pelo assassinato. Arias admitiu ter atirado e matado Alexander, mas seu advogado argumentou que ela o fez em autodefesa. O júri refutou essa alegação, mas não conseguiu chegar a um consenso sobre se ela merecia ou não uma sentença de morte. Portanto, Arias foi condenada à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Não consigo acreditar que eu tenha sido capaz de fazer algo tão terrível, disse Arias após a decisão. Estou realmente enjoada e repugnada comigo mesma. Estou horrorizada com o que eu fiz e gostaria que houvesse alguma maneira de voltar atrás. Sinto muito pelos meus atos. Estou preparada para morrer se for necessário. Bem que eu tinha dito que esse vídeo seria impressionante e assustador, não disse? Obrigado por assistir a esse vídeo até o fim. Se você gostou, clique em qualquer um dos cartões na tela para assistir a mais vídeos interessantes como esse. Se inscreva no canal e também ative o sininho. Até a próxima!